É uma grande composição brasileira também, que teve uma importância muito grande no Choro, que ele deu a brilhar as mãos do Tito, com o Choro, né? A nossa música brasileira, com o Moção Pérez, que é o RS Nazarene, foi um grande pianista, na melhor categoria, e teve algumas músicas maravilhosas. E o Jacão do Bandolim fez vários sorrisos para as músicas dele, por um próprio Bandolim, né? E essa música que eu vou tocar agora é uma música aqui da RS Nazarene, com o arranjo que eu fiz, né? Que é o Fogo. Vocês vão perceber que tem algumas coisas aqui erridas no meio da música. e a música que eu fizerem. E essa música que eu fizerem aqui. O que é isso? 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 O que é isso?